Olá minha amiga, tudo bem com você? Mais um vídeo aqui no nosso canal, que é dessa mini mochilinha chaveirinho, gente, olha que coisinha mais fofa, pode ser um porta-moeda, pode ser uma mini necessaire, enfim, né? Até que você quiser fazer, olha que gracinha, super fácil de fazer, temos várias estampas para você escolher, tá bom? Já está disponível no nosso site e para você adquirir é só você acessar lojapipitinha.com.br Nós vamos precisar dos nossos recortes sublimados, tá? Você vai receber duas folhinhas, uma com essa parte e uma outra folha com as tirinhas e o canal do zíper, tá? Então, ó, o que nós vamos precisar? De zíper e também de um cursor. Para você fazer esse puxador, você pode usar um viés ou uma fitinha de cetim, o que você quiser, tá bom? E é só isso que a gente vai precisar. Para iniciar, nós vamos começar fazendo as alcinhas. Então, eu vou deixar de ladinho aqui, que é essas três partes aqui, ó, tá vendo? Então, você vai pegar duas partes e a menorzinha, que vai ser as alcinhas e outras duas, que é o canal do zíper, tá? Então, você reserva e vamos lá. Vou deixar ela aqui de ladinho e vamos começar pelas alcinhas. O que a gente precisa fazer? Você vai pegar e vai dobrar assim, ó, como se fosse um viés, tá? Você dobra ao meio, aqui é uma parte, né? E a outra você dobra por cima, desse jeitinho aqui, ó, tá vendo? Ele é um pouquinho durinho porque ele tá estruturado. Se você quiser fazer com viés, pode também. Ah, eu não quero usar essa parte. Usa viés, usa outra coisa, tecido. Enfim, né, amiga? Você pode utilizar o que você quiser. Então, ó, vai dobrar todas as três dessa maneira, ok? E vai passar uma costurinha bem no meio aqui, ó, tá? Nas três alcinhas. Eu vou lá fazer e já volto com você. Muito bem, ó, já fiz as três alcinhas, tá vendo? Ó, dobrei e fiz uma costurinha bem no meio, tá? Então, a gente vai fazer isso com as três. Aqui, eu já recortei, né, a minha parte. Você vai achar o meio. O que que você vai ter que fazer? Você vem aqui, ó, dobra ela no meio pra achar o centro da peça. Então, vem aqui e aqui, certo? O que que eu vou fazer? Um dos lados, como são iguais, eu vou escolher um dos lados e vou colocar uma parte, ó, essa menorzinha aqui no meio, tá vendo, ó? E vou passar uma costurinha. Aí, eu vou pegar outra parte, vou colocar do ladinho. Sempre deixo meio centímetros pra fora. Vou colocar aqui, vou passar numa costurinha. E a outra, do outro lado, vou vir aqui e vou passar uma costurinha, certo? Eu vou lá, vou fazer a minha e já volto pra explicar o restante, ok? Muito bem, ó, tá vendo? Vai ficar desse jeitinho aqui. Uma sugestão, se você quer fazer como chaveirinho, aqui no meio, você coloca a argolinha, tá? Pode colocar uma fitinha ou um cordãozinho aqui e coloca a argolinha do chaveiro, que vai ficar como um chaveirinho, tá bom? Agora, essas duas partes, você vai vir aqui, ó, bem nesse cantinho. Vai deixar um espacinho bem pequenininho, meio centímetro, e vai fazendo uma costurinha desse lado e uma outra costurinha desse lado. Tá vendo, ó? Não encosta assim, deixa um pouquinho pra cima e faz a costurinha, ok? Vou lá costurar a minha e já volto. Muito bem, ó, já costurei, tá vendo aqui, ó? E vai ficar desse jeitinho a nossa mochilinha. Agora, eu vou reservar e eu vou fazer o canal do zíper, que é bem simples, tá? O que você precisa fazer? Igual nesse excesso, você vai vir, pegar uma parte, vai colocar direito com direito, né? Da cremalheira. Vai fazer uma costurinha, vai virar, rebater, colocar outra parte, revirar e bater. É o mesmo canal do zíper, de mochila, de necessaire, tudo igual, tá? Vou fazer e já volto. Muito bem, ó, já fiz, rebati tudo direitinho, coloquei o cursor e coloquei um viés, tá vendo? Um pedacinho de viés aqui em cada ladinho, pra gente poder fazer o puxante, certo? Muito bem. Muito simples até aqui. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos colocar assim, ó, direito com direito. Vamos passar uma costurinha aqui. Aí, você já finaliza com o viés, tá? Aí, eu venho do outro lado, também vou colocar aqui. Vou passar um pé de máquina e já finalizar também com o viés, ok? Muito bem, ó, fechei os dois lados, já deixei, fiz o acabamento com o viés, ok? Muito bem. Aqui, ó, na verdade, antes de você fechar, você teria que achar o meio, tá? Eu acabei não achando, mas aqui você faz um piquezinho aqui e faz um outro piquezinho aqui, tá? Antes de você colocar aqui, você já faz esse piquezinho. Aqui, você também faz um piquezinho, já deixei marcado, né? Nem vou precisar fazer um pique, porque aqui foi onde a gente fez a alcinha, né? E o que que você vai fazer? Você vai pegar o pique com o pique e vai fazer toda a volta. Primeiro, uma dica, tá? Aqui, ó, nessa parte, tá vendo? Aqui, ó, você vai fazer assim, ó. Você vem aqui, tá? Põe um piquezinho, deixa eu pegar um piquezinho aqui, ó. Neste lado, outro piquezinho do outro lado, ó. Presta atenção aqui, ó, tá vendo? Vou acertar bem aqui no finalzinho, que aqui é o fole, tá? É o fundo da mochilinha. E vai passando o piquezinho a toda a volta aqui, tá? E você vai fazer uma costurinha toda ela. E aqui atrás, a mesma coisa, tá? Pique com pique. Aqui você vai alinhar, tá? Aqui, ó, também. E vai fazer essa costurinha. É simples, gente, é muito fácil. Ó, eu venho aqui de novo, ponho o clipezinho, alinha bem aqui o pique com o pique. E vai fazer a costurinha toda a volta. Tanto deste lado, quanto deste lado, tá? Não esquece de colocar um clipezinho pra alinhar todo mundo, tá bom? Então, eu vou lá, vou fazer a minha costurinha e já volto com você. Muito bem, ó. Fiz toda a costurinha em volta. Aí, você vai fazer o acabamento com viés aí no seu, tá, amiga? Eu não vou fazer o meu, porque você já sabe como é. Senão, o vídeo vai ficar muito longo, tá? Feito isso, agora é só abrir aqui e desvirar. Vamos lá? Tá? Tá? Muito bem, ó. Olha isso. Com uma gracinha, né? Depois eu tenho que acertar, né, gente? Tenho que, ó, empurrar aqui. A gente tem que colocar um pouquinho de papel aqui dentro pra deixar ela tomar memória, tá? Acerta aí bem direitinho a sua, tá bom? Assim, ó. Deixa ela bem bonitinha mesmo, tá? Mas é isso, ó. Uma graça. A minha tá aqui toda desajeitada, que eu ainda tenho que arrumar. Mas é isso. Espero que você tenha gostado. Pra adquirir os nossos recortes, você acessa o nosso site, lojapipitinha.com.br. E também nos siga nas nossas redes sociais, que é o arroba lojapipitinha no Instagram, tá bom? Olha que gracinha. Espero que você tenha gostado, amiga. E eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau!